Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. Eu sou devedor à terra me está devendo. Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. Eu sou devedor à terra me está devendo.